Salve galera, estou aqui e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Ark Gaia 2, hoje eu falei certinho, não foi? Seguinte pessoal, ó, já tô começando esse vídeo em sequência do vídeo passado, porque hoje a gente vai ter que fazer finalmente a cela do nosso querido Trike, gente. Nosso Triceratops, que é um Dreadful, primeira criatura, entre aspas, aí de fogo que a gente vai ter, né, que a gente tem. Eu não sei se ele é de fogo, se ele é maligno, o que que ele é, eu sei que ele é top, tá? Então antes da gente ir pra casa, gente, deixa eu farmar... que susto, eu vou farmar aqui um pouquinho de cristal, tá? E também de metal, porque eu vi que a gente vai precisar pra fazer umas paradas doidas aí. E eu sei que vocês estão pensando, Yoshi, você tá louco farmando cristal com machado? É porque a picareta, por incrível que pareça, a gente, ela não pega cristal, vai entender, né? Então, continuando machado. É isso aí, mas é pouca coisa que eu preciso, tá? Não vou ficar farmando muito e só vai ser mais essa pedra, eu prometo. Vambora então, gente, porque hoje a gente vai ter que fazer mais umas bancadas aí e talvez a gente precise coletar mais recursos e tudo mais, tá? Esse daqui é o mais conhecido túnel do farm, do Yoshi, ele é muito bom. E o piteirão tá pesado, véi, que isso piteirão? Aí não, ó, aquele piteirão Dreadful tá enchendo as paciências ali, né? E finalmente, Lardo Cilar, hein? Que maravilha. Bom, primeira coisa, gente. Traikzão, esteja à vontade, sinta-se em casa. Olha que lindo, gente. Ah, eu tenho os meus... Até esqueci de falar, gente. Eu tô com os meus dilos aí, até esqueci de colocar eles pra fora. Mas tudo bem. Vamos lá. Como que a gente vai fazer a cela do Triceratops Dreadful? Ou o mais conhecido como Traik? Cara, vai precisar da Ares Terminal. Putsch a vida, aí começa a complicar, né? Ares Terminal é feito aqui na Estátua Gaia, né? Ares a gente ainda não tem. E vamos ver o que vai precisar. Ares Soul, basicamente. Será que eu tenho? Vou tentar puxar uma aqui. Não tenho. Só precisa disso? Só. Madeira eu tenho, né? Fibra, deixa eu ver fibra. Fibra eu também não tenho, né? Mas fibra é fácil. Inclusive, gente, eu vou até fazer a ferramenta de pegar fibra. Que é essa daqui, ó. A foice. Porque a outra foice que eu tenho... Ué? Já tenho aprendido? Por que eu não posso fazer? Porque tá faltando couro, não está mais. Beleza, mas como eu estava dizendo, essa... Isso aqui vai me ajudar muito. Então eu preciso agora simplesmente, pessoal, caçar criaturas... Não, na verdade... É, caçar criaturas dreadful. Mas antes eu preciso pegar a essência Hades. Pô, velho, qual a essência que é essa? Não sei. A gente já vai descobrir, tá? Eu não queria arrancar todo o mato daqui, galera. Nem vou fazer isso. Pra deixar pro Trike lá daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Como que a gente pode saber como que a gente consegue pegar a essência do Hades? Pega esse machadinho, essa picareta aqui. Que eu já falei, gente, que é a picareta Date. Pick X. E vamos ver, ó. O que que ela farma? Pedra, Silex. Zeus, Hades. Boa, beleza. Farmou Hades, galera. É isso que a gente precisa. Batendo em pedra de metal, lembrando. E eu preciso de cinco. Já pegou quatro. Mais uma. Mais uma. Bora, bora, bora. Não, Zeus não. Hades. Ah, Efesto não. Efesto eu vou precisar depois, tá? Hades. Fechou. Uh, que loucura. Mas eu achei que você não tinha pego um monte. Cadê? Tive que jogar fora por peso, gente. Pois é. Eita, não é pra cá que eu tenho que jogar, não. Cara, se duvidar, até eu já tinha no inventário. Mas, enfim. Tá aí. Hades. Uau. Nossa, eu tinha 31. Eu tava faltando fibra só. É sério? Tá. Enfim. Tá aí, galera. E agora sim a gente vai precisar das essências Dreadful. Vamos ver. Mais um terminal. Que legal, gente. Cara, a gente vai ter que fazer uma base relativamente grande pra caber tudo isso aqui, hein. Olha que lindo. Caraca, mano. Olha que louco, gente. Tipo um cemitério ali de fundo. E aqui, ó. É a imagem de Zeus, né? Zeus é o deus do trovão ali. Deus do raio. Tá insano. Artefatos? Não. Elixirs? Cara, eu fiz a parada errada? É Ares, não é Hades, Yoshi. Pelo amor de Deus, velho. Não é Ares, tá certo? Aí. Ares. Eu fiz Hades. Traduzindo, gente. Hades não pega em metal, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ou não pega com essa ferramenta. Poseidon, tá. Eu vou testar com o machado, gente, ó. Eu vou testar com o machado batendo na pedra. Vamos ver se pega. Aqui é tentativa e sorte, né? Vamos ver. Mais uma pedrinha. Nada por enquanto. Eu tô achando que pega batendo em madeira, gente. Pô, essa pedra aqui não veio nada. Que tristeza, hein? Pô, essa pedra aqui vacila. Eu vou bater aqui, ó. Pô, gente. Nada ainda. Cara, eu já fiz uma bancada de Ares agora. Ares. Nossa, eu tô perdido. E aí, Galimimo? Vacila. Eita, pega, velho. Que forte o bichinho, hein? Será que a gente consegue matar ele, pessoal? Eu tô precisando matar esses caras pra gente pegar já a alma. E depois a gente conseguir fazer a cela do trike. Então, aproveitando que eu estou aqui... Tem que estar relativamente tranquilo bater nele. Eu tenho certeza que meus gilos matariam ali com muito mais facilidade. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Pô, piteirinha. Tu é um vacilo demais, cara. Tu apanha muito, velho. Caraca, olha isso, gente. Piteiro, calma, calma, piteiro, calma. Ah, agora você corre, né? Vem cá, vem cá. Um, dois, três... Ó, dreadful soul. Peguei uma. Ele deixou alguma coisa aqui pra mim, ó. Vamos ver o que que é. Ó, legal, gente. Esses itens aí são super, super, super bons, tá? Demeter, Hermes, Hera, Athena. Pessoal, lembrei. Se não tá pegando, batendo em árvore nem em pedra, tem que ser a foice, velho. É isso. Só que... Onde é que está a minha foice? Nem sei mais. Bom, vou procurar aqui e vou ter que fazer outra, né? Essa daqui, ó. Precisa de fibra. Ah, que maravilha, hein? Eu tenho fibra. Eu tenho fibra. Eu consigo fazer fibra. É isso. Vamos lá pegar uma fibrazinha. Melhor ferramenta que eu fiz até hoje é essa daqui, galera. Muito boa. Tem uns bichos ali, gente, que podem vir atacar, mas a gente tem que ficar de olho, né? Eu tinha uma foice dessa. Não sei onde ela foi parar. Acho que ficou em algum lugar perdido, né? Tudo bem, hein? Piterão, de olho aí, hein? Aleluia, aresou, galera. Cara, legal. Cada tipo de essência ali, né? Cada tipo de alma, digamos assim, a gente pega de um recurso diferente. É bom a gente saber disso. Apola, Afrodite, é tudo aqui, ó. É, essa era a que eu estava menos usando, então faz sentido, né? O problema é que vem pouco, mano. Ah, isso aqui eu posso farmar lá dentro da minha base, na verdade. Vamos pra lá, vai. Falta um 3, eu acho. Só que eu estou meio inseguro, que está pesado aqui tudo, velho. Piterinho, você não carrega nada de peso, velho. Tu é um vacilo mesmo, hein? Essas almas são muito pesadas, gente. Fechou, galera. Finalmente, ares. Aê. Vamos mandar tudo pra lá, né? Pra não ficar carregando peso à toa. Ah, eu já tenho dreadful soul, galera. Nossa, fechou, então. Eu acho, né? Ares. Eu espero que eu não faça errado dessa vez, né? Tá tudo certo. E é isso aí, gente. Maravilha. Deixa eu ver. Vamos colocar essa bancada aqui. Já está faltando espaço, meu amigo. Olha que legal, gente. Tem uma espada ali no chão. E aqui, muito provavelmente, é onde a gente faz a cela do trike. Com alguns recursos adicionais. Vamos ver se dá tudo certo. Uh! Conseguimos! Cara, que evolução, gente. Que evolução. Top. E agora, já vamos testar o trikezão, gente. É pra isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Ah, e outra coisa que eu queria fazer, gente. Deixa eu aprender aqui junto com vocês, tá? Que é importante mostrar. É esse negócio aqui que se chama Gaia Pickup Relic, tá? É feito no terminal de Hermes. Eu tenho Hermes aqui? Não tenho. Hades. Zeus. Hermes, velho. Tá de brincadeira, né? Vamos fazer, vai. Vamos fazer. Temos aqui Hades. Hephaestus. Zeus. Poseidon. Hermes. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Hera. Ares. Artemis. Atena. Demeter. Esse Demeter aqui, eu já vou fazer ele, gente. Mas eu vou usar ele no próximo vídeo, tá? Depois eu explico porque é muita informação, gente. Muita informação. Se eu for falar tudo, você está louco. E, ó. Eu vou ter que recolher uma... Eu estou tirando a fundação de um lugar para botar no outro, né, gente? É isso, ó. Eu vou ter que botar aqui. Eu não queria fazer isso, gente. Mas é o que dá para fazer. Tá aí. Esse aqui, então, é o terminal de Hermes. E aqui... Ah, aqui... Oh, a gente grafita almas aqui. A gente converte, na verdade. Que legal, velho. Mas tem esse esquema aqui, gente, que é um Pick Up Relic. E ele é uma espécie de controle remoto do inventário do seu Dino. Tá, eu não entendi como é que funciona isso. Eu fiz aqui só para ver como é que era, tá? Então vamos ver, ó. Use no inventário do seu Dino para pegar uma opção ali no menu radial. Vamos ver o que dá para fazer? Bora. Antes de mais nada, vamos colocar aqui a selinha no Trike. Tá, boa. Trikezão. Já vamos dar aquela farmada aqui básica, né? Isso aqui não é mato. Isso aqui é mato. Ih! Ah, não. Você está de brincadeira comigo, velho. Mano, o Trike não farma planta. Ah, pô, gente. Aí, é... Por essa eu não esperava, gente. Sério? Como assim, velho? Mano. Ah, gente. Tá, eu entendo. Ele é um Trike... Carnívoro. Vai. Ativar. Olha isso, que louco. Ah, agora eu tenho uma opção no meu menu radial. Deixa eu ver. What? Olha isso aqui, gente. Eu transformei o meu Trike em miniatura, galera. O que é isso? Mano. Pera aí. É esse bagulho? Pera aí. Deixa eu desativar. Cara, que doideira, meu. Eu transformei o meu Trike em miniatura, gente. Olha isso aqui, ó. A gente pode levar ele no ombro. Mano, que massa, gente. Eu achei sensacional isso. Cara, que loucura, 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 velho. Tá. Só que agora eu preciso testar esse Trike. Agora foi perfeito, gente. Porque eu queria testar ele assim mesmo, velho. Na loucuragem. Cara, que da hora. Só que aqui, gente, eu vou falar bem a verdade. É um ambiente bem hostil, bem perigoso. Mas... Vai, Trike. Agora é você, hein. Ó, ó. Dei no Niko. Sai. 500 de dano? Não vai bater no meu piteiro, seu vacilo. Sai daí. Piteirão, bate nele. Bate nele. Bate nele, piteiro. Isso, boa. Boa. Eu tenho que tirar o piteiro daqui, gente. Eu vou arriscar a Strike, galera. Já que ele não está farmando fruta... Vem pra cá, vem. Já que ele não está farmando fruta, ele farma carne, mas não farma fruta. Ai, que tristeza. Vamos recolher o piteirão, que ele está com risco de, né... Ficar um vacilinho aí. Muito bem. E vamos arriscar você, Manolo. Seguinte. Eu tenho um Elixir. Eu deixei em casa, tá? Então esquece o Elixir. Vou aumentar tudo em dano de combate, galera. O Trike não... Eu estou indignado com isso ainda. Eu ainda estou indignado com isso. Será que o Trike Divine farma, gente? Eu estou muito triste. Era pra você farmar, cara. Era pra você farmar. Tá. Eu acho que o farm de frutas vai ser comigo mesmo, né? Sei lá, eu. Vamos ver. 9.8k de vida. Eu não queria arranjar uma treta com todo mundo, galera. Eu queria pegar um de cada vez, né? Por exemplo, vamos atacar esse Trike. Nossa, que dano ridículo, velho. 600 de dano, gente, não é muito. Mas, considerando que é um Trike e que não deixa as criaturas chegarem perto, ó... É ótimo. Ih, claro. Ele vai melhorando com o tempo, né? Não sei, gente. O legal é que ele farma carne. Ele é um carnívoro. Mas o ruim é que ele... É lento e não farma frutas. Dreadfin, dreadful não dá fogo, hein? Fica a dica. Sai, Galimimo! Ele mata com mais facilidade que o piteiro. Ele é mais tanque, eu acho. Bora! Sai! 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 Boa, garoto! Aí sim! Cara, ó... Já me deu um loot excelente aqui, galera. Muito, muito, muito bom. Beleza. Vamos continuando. Ó, tem um cara ali que é um Demonic, será? Cara, Demonic já é uma classe um pouquinho mais forte. E outra coisa. Velocidade de movimento, como é que sobe isso? Eu vou ter que aumentar, gente, porque o trike tem uma mobilidade muito baixa, velho. A gente precisa melhorar isso, tá? Dreadful Raptor, dá pra matar? Dá. Que saudade de um trike farmador, hein? Sério, é um trike? Tenta de novo aí, vai. Vai que você consegue. Muito bem! E agora, galera? Será que a gente tenta domar um trike divino pra ver se ele farma frutas? Eu acho que ele deve farmar. Mas eu não tenho certeza. E aí, carinha? Vem cá. Vem cá. Toma. Pelo menos ele é forte. Não, passarinho não. Passarinho não. Olha isso, gente. Se esse passarinho me desmontar, eu tô ferrado. Não! Sai, 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 sai. Boa, matei um. Nossa, eu sabia. Eu tava ferrado. Me ajuda, trike. Não, não era pra recolher o trike, não, véi. Eu recolhi o trike, gente. Me solta. Monta nele. Boa. Não, eu joguei o piteiro, gente. Joguei o piteiro sem querer. Não, piteiro. Não, 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 não. Sai daí. Se ele matar o piteiro, eu tô ferrado. Toma, piteiro. Vem pra cá, vem pra cá, piteiro. Não deixa ele te bater, piteiro. Não! Não acredito. Que droga, velho. Ai, ai, ai. Tá certo, né, gente? A gente consegue fazer uma parada pra perder outra. Brincadeira, hein? Tá. Pelo menos a cela eu recuperei. Mano, o que eu fiz pra você... Crono! Quê? Eita, pega, gente. O que ele tá fazendo comigo? Eu não sei o que ele tá fazendo comigo, gente. Tem um efeito ali, ó. Não dá pra ler porque tem muita informação na frente. Mas ele mexe com o tempo, galera. Eita, pega, velho. Gaia Time Shared doma ele. Eu tenho esse negócio, hein? O cara me deixou doidão, gente. Que isso? Só que ele é muito forte. Eu não vou conseguir matar ele. Vai demorar muito. Pessoal, finalmente matei o Cronos aqui, ó. E é o seguinte. Eu tava tentando descobrir qual que é aquele efeito que ele dá. E basicamente ele faz a gente perder experiência. Se eu não me engano, é isso. Tá, pega, velho. Tá, é... Aí eu acho que a gente deve voltar pra casa, tá? Então vamos lá. Em 3, 2, 1... Foi! Bora! Você tá louco, gente? Cara, o Triki é absurdamente interessante, pessoal. Só que a única parada que realmente eu não curti nele... É esse negócio dele não farmar frutas, velho. Tipo, foi uma decepção total pra mim. Infelizmente a gente perdeu o piteiro, né? Por motivos óbvios, né? Eu simplesmente joguei ele sem querer e ele se deu mal. E outra parada, gente. Eu ainda não testei se o Triki tem algum outro tipo de habilidade. Pode ser que ele tenha, tá? E de qualquer forma, gente, eu vou ter que tomar outra criatura aí que... Farme frutas pra ajudar a fazer flechas e narcóticos e tudo mais. Olha que agonia, gente. É realmente agoniante isso. Tá, eu consigo carregar? Vou upar dano nele. E Trikizão? Cara, isso aqui é sensacional isso, gente. É muito legal mesmo. Poder carregar o Triki no ombro não tem preço. Vem cá. Facilita demais, né? Sei lá. Ainda mais ele que é uma criatura... Sei lá, velho. Grandona, né? A gente leva ele pra onde a gente quiser. Desce aí. Ele vira um shib, quase, né? Então, é o seguinte. Uma outra ferramenta que eu quero fazer, então, pra esse vídeo ficar top, gente, que eu vi aqui, ó. É uma ferramenta de cristal, gente. Crystal Peak. Vamos ver se a gente consegue fazer. A gente faz no terminal de Efestos. Por isso que é importante, né? A gente ter todos os... Tudo, né? Todos os terminais. Efesto? Vamos ver. Eu não tenho... Não, não é Afrodite, não. É Efesto. Atena? Tá aqui, ó. Ah, precisa de fibra e madeira, né? Eu tenho. Bora fazer? Bora, gente. Vamos lá ver essa picareta de cristal. Pra que que ela serve? Se ela é boa? Tem um DNA de criatura que eu peguei, gente. Eu vou pegando vários itens aqui que eu ainda não sei pra que que serve, né? Mais uma hora a gente descobre. Uau! Olha, gente. Efesto, se eu não me engano, o deus da forja lá. Insano. Muito bom, né? Cara, é baratinho a tal da picareta de cristal. E aí? A gente pode fazer? Ah, eu tô achando que esses aqui, gente, precisam de madeira pra queimar. Será? Vamos ver? Madeira, vou... Puxa tudo aí, eu tô precisando de madeira? Sem energia. Tá. Que tipo de energia que vai aqui? É, minha gente, eu acho que vai gasolina ali, só que eu não tenho recursos pra fazer isso por enquanto, tá? Bom, minha gente, eu acho que eu vou, sei lá, focar agora em tentar domar um Diner Bivro, alguma coisa assim, porque é o que a gente precisa pra conseguir evoluir mais rapidamente. Eu vou tentar domar um Stego ou até mesmo um Trike Divine, galera, e vamos ver... Nossa Senhora, a picareta que eu peguei aqui agora. Misericórdia. Cara, essa picareta aí é braba, hein? Eu nunca vi uma picareta tão boa na minha vida, gente, de Ark. Olha isso aqui! Olha o tanto de metal que vai pegar, velho. Vai quebrar direto os negócios aqui. Bom, de qualquer forma, metal eu tenho muito, tudo eu tenho muito, eu só não tenho Dino e o que eu tinha que era bom, marreu, né? Eu vou domar outro, gente, outro piteirinho aí. E no próximo vídeo a gente volta e tenta ver aí o que a gente faz da vida, tá? Nem eu sou, eu tô perdido, galera. Fala aí que criatura que vocês querem que eu dome que eu vou domar, tá? Tamo junto, gente, até a próxima, valeu e... Fui, não esquece do like! Fui, não esquece do like!